Tá escutando? Tô Ah, então tá dando certo, então Que da hora, eu pensei que não ia Que eu peguei um, tipo um gravador de gameplay Mas não sei se vai dar certo Porque não tava pegando o som Vamos ver, é esse ursinho panda é seu? Oi? Esse ursinho panda é seu? É, né? Um ursinho que tá andando aí Tem uma rolinha também Eu não entendo nada de arma Vou pegar uma doze aqui Boa Deixa eu ver Pegar uma cá Você jogou quadro, você gostou? É bom, né? O gráfico é melhor Mas é muito espaço É, eu gostei dele Eu quero pegar um controle Ixi Entrou aqui dentro Vai me matar Deita aí Você matou? Ah, sim Nossa, é fera Eu sou fera Eu sou fera pra fugir Aqui a mira é ruim Não sei Eu vou pegar um controle O controle é bom Eu joguei No controle de PC Até atirar demora um ano Meu Deus Eu tenho que pegar uma conta Até descobri qual botão É o que atira Nossa, o Guilherme vai gostar de jogar Só que ele tem que fazer uma conta no Instagram O João não tem Instagram, né? Oi? Acho que o João não tem Instagram, né? Ou tem, será? Acho que não Não tem nem Instagram, nem sei Eu não tenho Eu acho que não Ah, tem 90 Legal Será que eu posso trocar do lagardal? Tem 90 é boa? Será? Você tá onde? Ui E aqui tem bot também? É tudo Oi? Aqui tem bot? A maioria é Porque a gente tá em uma classe Eu acho Aqui cai bem pouca pessoa, né? Que nem agora tá em 30 Lá no código é 100 pessoas que cai É que nem pessoas aqui Fica com 50 As 50 que cai no avião Eita, tá vindo de aqui de trás Ui Matei o cara, milagre Boa, tem outro ali Não tô me reconhecendo Tem uma ali na casa Ixi Deitei Deu kill pra você, né? Quando derruba, dá kill pra você Ou não? Ou é quem mata mesmo? Porque no código Quem derruba Quem deixa, deita O cara É o que pega a kill, né? Não sei se é a kill Porque tem aquele negócio Rouba a kill, né? Sim Ainda bem que não é tipo Por exemplo Vamos supor que eu deitei E aí Você vai lá e finaliza Aí Não é tipo Aí você não passa nem a kill Só que tipo Eu estiver matando Deixar a miada Aí depois Você vai lá e Derruba ele Aí você vai pra kill É porque Eu só peguei um por enquanto Só matei um Você matou três? É Aí sim Tem botão de correr não, né? É só andar pra frente, né? Tem É um em cima do Ah, maravilha Minha dedinha tava escorrendo Tava Em cima eu não tava vendo Putz, mas minha P Minha P90 tá Sem nada Se pegar outra De arma aqui eu não entendo nada E agora vamos pra onde? Vai sair campo aberto Lutear mais E às vezes Aparece um dirigível É o que? Aquele dirigível Que eu vi uma vez Ah, é o carro O que? Carro Quer ver Eu acho que tinha um carrinho aqui embaixo É, tem um carrinho aqui embaixo É, tem um carrinho aqui embaixo É, tipo, pra correr bem rápido Na personagem de jogo, na verdade Ela corre mais rápido Porque a habilidade dela é correr Mas Se você apertar no botão de correr E tirar a arma da mão Só pra ficar no soquinho Ah, faz sentido Ixi, tem um cara atrás aqui Ixi Pegou onde ele tá Ixi, não pode carregar muita arma, né? Nossa Não tô nem vendo Você viu? Pegou de novo? Batei Batei os vezes Ai sim, ó Mas você viu que o código é bem pesado, né? 3 GB, eu acho Deu pra instalar de boa? Deu, instalou de boa Mas ele tá travando, tá lagando Tá rodando de boa, né? Ah, tá de carrinho Que isso, uma Ferrari Que engraçado, gente Nossa, eu me atropelou E nós vai pra onde agora? Vamos dar um rolé de carro Eu nunca tinha visto esse carro Acho que é novo, né? Ixi, tá tirando Cara, hoje você vai Bater o recorde de kill, né? Eu acho que o meu recorde foi 25 Nossa Eu matei um aqui Tô feliz Ó, um cara lá na frente ali, ó Mas eu tô apontando aqui, ó Tem um cara ali Atrás daquela tela Olha lá Só que eu sou muito ruim Mentira aí Quase nada Olha lá Correu pra lá Tá correndo Que nem o Bolt Olha lá Tá lá Tá piado Matar de pistola Tem mais um? Tem Ele tá muito longe Não dá pra As armas não pegam tão de longe, né? Ah, eu vou pegar motinho Eu vou sentar tudo pela Ah, vai Ah, tá lindo Nossa, aqui Que louco demais Tem um cara de carro É você, não, né? Já não Ixi, tem um cara de carro Ixi, aí se lascou Matei Tá vendo? Cai porra Ixi Matei um Ixi, tem um monte Tem um monte aqui em cima Matei um Nossa Ele tá com uma das melhores armas Nossa Ixi, então eu morri Eita Ixi, não Quem ganhou? Quem ganhou? Você ganhou? Eu ganhei mais Menino A gente conseguiu Ah, mas eles te mataram? Uhum Nossa, mas foi boa a partida Eu batei três Considerando como eu sou ruim Foi bem Eu vou te ver que oi Tchau, mas oi Tchau, tchau